E aí gente, tudo beleza? Tudo certinho? Que bom? Graças a Deus! Eu falei que tinha um monte de gente aqui na fila de espera? Isso porque eu nem olhei ontem os comentários, hein? Vou tentar olhar hoje que sabadão o bicho hoje vai pegar. Eu tenho agora de manhã pra montar a estante aqui e à tarde vou buscar com o amigo Luiz. Obrigado, Luiz. Vai emprestar lá, vai comigo de picape lá e vamos pegar lá mais suporte e mais gaiola pra adiantar aqui. Antes do abraço, com tristeza, pra quem não sabe, né? Hoje, ontem, né? Foi comunicado que infelizmente não haverá o campeonato brasileiro. Que a FOB tentou, que tentou esperar, aguardar pra poder verificar o que poderia ser feito. Mas, acredito eu, opinião minha, né? Não foi contado. Acho que hoje é 9 de maio, se não falha a memória. Até 31 de maio, né? Que a gente vai ficar aí no isolamento. E os homens aí, pelo jeito, vão trancafiar a gente dentro de casa mais um período. E mesmo que não fosse 31 de maio, junho inteiro e o campeonato brasileiro já seria, acho que, 9, 10, 11 de julho. Quer dizer, por volta de 40 dias, né? Eu não sei se realmente haveria tempo hábil pra poder montar toda a estrutura do brasileiro em 40 dias. Mas, como tá tanta incerteza, né? Porque, de repente, chega em 31 de maio. Quer dizer, nem 31 de maio, porque eles falam a data, só que antes disso já anunciam a prorrogação. Então, você imagina que, diante de tanta incerteza, chega em 31 de maio ou antes, eles colocam a gente, todo mundo dentro de casa, pior do que tá. Então, infelizmente, existia a possibilidade até de prorrogação, jogar mais pra frente. Mas, vamos, vamos aguardar. Vamos aguardar. O negócio é a gente ficar vivo, né? Pra poder sobreviver e sair dessa tormenta. Que dias melhores, com certeza, virão. Pensamento positivo. Marcelo Parra, São José do Rio Pardo, São Paulo. Um abraço, meu amigo. Timóteo Winkle, Canario Canguçu, Rio Grande do Sul. Um abraço, meu amigo. Simon Lopes, Canario Pietro. Pelotas, Rio Grande do Sul. Um abraço pro filho Pietro. Aí, Pinheita. Seu pai te mandou aquele abraço e o Criador Santista tá mandando outro. Luiz Alberto, Canario Serrano, Santa Catarina. Um abraço, meu amigo. Roberto Santos, Lageado, Pernambuco. Um abraço, meu amigo. Edson, Canario Márcia, Rio de Janeiro. Um abraço. Jairo Mansan, cidade de São Manuel, interior de São Paulo. Um abraço, meu amigo. Demerson Ramírez, Bauru, São Paulo. Um abraço, meu amigo. Valmir Belo, Caruaru, Pernambuco. Um abraço, meu amigo. Demorou, mas saiu, né, gente? Então, vou deixar aí a câmera ligada, trabalhando naquele sistema de pausa e tal. E vocês vão verificando como é que vai ser a montagem. Vocês não vão ter noção de tempo. Só eu que vou ter noção de tempo da trabalheira que vai ser. Mas, conforme for, quando eu for lá para o outro criador, carregar as outras gaiolas, suportes, trazer para cá. Eu vou fazendo depois uma montagem para vocês verem toda essa trabalheira. Toda essa organização envolvida na remontagem do Canario. E passo a passo, aí, como vai ser legal essa nova fase da vida do Criador Santista. Temos que nos reinventar. A palavra é essa, né? Vamos nos transformar, vamos modificar. E isso tudo depende da gente, depende de vocês que estão aí do outro lado. E vamos deixar de chorar e vamos viver. Essa é a palavra de ordem. Vamos viver para sair desse lamaçal. Boa sorte para todos nós. Vai dar certo. Pode ter confiança. Vai dar certo. E aí, vamos lá. 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 E aí pontear aqui, tá vendo? E acertar o alinhamento, tá vendo? Aqui, pra quem não viu, tem uns encaixos, que é diferente aqui, tá vendo? No suporte. Tá vendo? As gaiolas, tá vendo? Vou mostrar aqui, tá vendo? E aí, tá vendo? Tá vendo? E aí, 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 eu acho que dá mais do que espaço suficiente pra fazer isso aí. Beleza? Então, aqui já dá uma noção pra vocês. Aí aqui é só uns pequenos ajustes, né? Que nem eu falei, de colocar o engasgagato aqui para segurar e deixar tudo no mesmo nível. As bobinas eu já trouxe, está no carro, vai daquele lado. Conforme for, aí eu boto a outra de lá, deixo esse meio livre. A bobina vem de lá, toda a sujeira cai aqui no meio e já cai direto no cesto de lixo. A ideia seria assim, ó. Já tira o papel, já cai de lá para cá e daqui para lá, direto na boca do lixo aqui, né? Então ficou bala, deu um trabalhinho como tudo na vida, mas está ficando 10, está ficando demais. Valeu, gente? Então, dá uma pausa, nem sei que horas são para almoçar, esperar meu amigo Luiz para a gente ir lá no outro criador e trazer as gaiolas ainda e suportes que estão lá. Os pássaros provavelmente continuem lá, mais uns dois, três dias. Quando eu limpar as outras gaiolas, as gaiolas não, quando eu botar papel aqui, botar comida e água, eu trago, solto eles aqui e aí faço outra viagem lá. Valeu, gente? Muito cansaço, mas feliz da vida. O sorriso não está aparecendo ainda pelo cansaço, mas vai aparecer que eu vou dar pulo de felicidade. Então, vamos almoçar e vamos para o segundo tempo. Um abraço!